Eu quero do amor, da joia, da boa humeur Não é o seu dinheiro que fará o meu bonheur Eu quero crever a mão no coração Olá, boa tarde pra você! Mais um SBT e você está no ar E hoje pós-carnaval, quarta-feira de cinzas Tem muita gente que está acordando agora Outros já estão se arrumando pra ir trabalhar E aqui eles estão curtindo aquela ressaca brava Olha só, o carnaval deve ter sido bom pra você, né? Eu espero que sim O problema é o dia seguinte Quando o pé dói e o organismo parece que não reage Mas pode deixar que hoje nós vamos te ajudar a recuperar as energias Por acaso você já ouviu falar em spa pros pés? É, a Tati foi conferir essa novidade Que promete deixar os nossos pés relaxados depois de tanta folia Ou então você que trabalha de pé todos os dias também vai gostar dessa novidade E olha, a gente também vai te ensinar sucos pra desintoxicar o organismo E também recuperar todo o vigor E também um alerta pra você que gosta do fim de semana E acha que todo fim de semana é carnaval Beber demais, o abuso do álcool Como depois sofrer os sintomas da ressaca Isso não é legal pro nosso corpo E olha, você pode se prejudicar com essa atitude, viu? Vamos conversar com o cardiologista que vai tirar todas as nossas dúvidas Então, fique ligadinho no SBT e Você de hoje E olha, você pode se juntar com essa atitude E pra começar, olha só quanta coisa bonita vinda da natureza Tudo bom, Karin? Tudo bem, Miran? Tudo jóia? Graças a Deus A Karin é nutricionista e ela tá aqui Olha só quanto verde, né? Pra você olhar pro verde Lembrar que tem verde bacana na nossa geladeira Pertinho da gente Custa pouquinho e faz bem pra saúde, pra desintoxicar É isso que a gente vai aprender hoje, Karin? Isso mesmo, Miran Com ingredientes de muito fácil acesso Uma receita muito simples Saborosa As pessoas têm esse preconceito de que o que é saudável Tem que necessariamente não ter gosto bom Então a gente vai ensinar como fazer gostoso Um suco pra dar aquela desintoxicada do excesso de álcool Tá, a gente vai aprender a fazer um suco detox E depois um outro suco energizante É isso? Isso, um suco revigorante pra ajudar a restabelecer Pra quem, mesmo que não tenha bebido, ingerido bebida alcoólica Mas se sobrecarregou fisicamente, né? Pulando muito carnaval, correndo atrás do trio, saindo na escola de samba E aí eu vou explicar os fundamentos Muito bem, esses sucos a gente também pode tomar no nosso dia a dia Se a gente quiser, ao longo do ano todo Ótimo, ótimo tomar no dia a dia Inclusive, a recomendação é justamente essa, né? Todos os alimentos que têm essa função desintoxicante, anti-inflamatória A gente deve consumir no nosso dia a dia Não deixar uma situação aguda e querer curar isso, né? Aí o organismo também não dá conta A gente vai ensinar hoje, por essa questão do carnaval, a ver mesmo esse excesso Mas o ideal é a gente tomar com frequência Porque a gente tá se intoxicando diariamente com várias substâncias Muito bem, então uma ótima tarde pra você Obrigada por ter vindo Daqui a pouco eu volto e a gente vai fazer esse suco junto aqui Combinado? Combinado Dá licença um pouquinho Que agora eu quero ali conversar com o meu outro convidado Doutor Fernando Brueto Rodrigues Cardiologista, tudo bom, doutor Fernando? Boa tarde Muito obrigado, Mira, pelo convite É um prazer estar aqui com vocês Obrigada E olha, como eu disse no comecinho do programa Muita gente acha que ressaca é brincadeira, né? Acha que é engraçado acordar com dor de cabeça no dia seguinte Tudo bem, vamos dar um desconto, carnaval passou, muita gente abusa um pouquinho Aquela ressaquinha e tal Mas a ressaca é coisa séria, né doutor? E faz um mal danado pro nosso organismo Sim, a ressaca, ela faz um mal muito grande Porque ela é uma consequência, na realidade, do abuso do álcool Então é interessante nós definirmos, que a população conheça o que é um abuso do álcool O abuso do álcool é quando uma pessoa ingere Uma mulher, quatro porções num só dia Isso pode acontecer pelo menos uma vez nos últimos 30 dias Por exemplo, uma mulher que toma quatro latas de cerveja Ela já está abusando do álcool Olha Um homem a partir de cinco latas de cerveja Já é considerado um abuso Já é considerado abuso E não somente a cerveja, depende da dose Por exemplo, se for destilado, quatro doses Se for vinho, quatro tulipas de 100ml, 120ml Então é dependendo do tipo Da quantidade Do teor de álcool de cada bebida Exatamente, do teor de álcool de cada bebida E esse abuso, ele é bastante prejudicial Ele é prejudicial pra todos os órgãos e sistemas Especialmente tóxico também pro cérebro e pro coração E ele vai provocar a ressaca Que a ressaca é algo que existe pra que você lembre no dia seguinte Quão graves e perigosos são as consequências de um abuso Tanto é que a primeira frase que se fala durante a ressaca é Nunca mais eu vou beber Não é? Parece que é um próprio aviso do próprio organismo Nunca mais eu vou beber Nunca mais eu vou beber Por quê? Porque a ressaca, ela vem às vezes tão forte De que realmente você pensa que Você fala, não, eu vou morrer Eu vou morrer, eu tô passando tão mal E a gente brinca com isso, né Eu tô falando aqui num termo brincando Mas existem os casos graves Você mesmo é responsável, né Pelas emergências do HB E os casos graves chegam até você Que dessa brincadeira eu vou morrer Muitos casos infelizmente acontecem Porque os ataques cardíacos são fatos Sim, o abuso do álcool Ele é capaz de dobrar a chance de um ataque cardíaco De um infarto do coração O infarto do coração é hoje A primeira causa Ou a segunda causa principal de morte No Brasil e no mundo Pelo menos 100 mil pessoas morrem No Brasil anualmente De um infarto do coração E o abuso do álcool Ele é capaz de precipitar Ele é capaz de causar o infarto E é interessante que foi feito um estudo Ele foi conduzido por um pesquisador francês E ele comparou o consumo de álcool Em duas cidades diferentes Uma cidade francesa Onde eles têm o costume de tomar uma tacinha de vinho Todos os dias E ele comparou numa cidade irlandesa Que eles... O consumo de álcool é mais parecido com o no Brasil No sábado E no sábado eles fazem abuso Então a chance de abusar de álcool lá na França Foi pequena Só 0,5% do grupo francês abusou de álcool Mas no grupo irlandês 10% E esse grupo teve o dobro de chance de infartar Do que o grupo francês Olha... E se você acha que 10% é muito lá na Irlanda No Brasil é de 15% a 18% da população Abusa de álcool Meu Deus... Então usa essa quantidade de álcool aí De 4 a 5 doses De uma única oportunidade Normalmente na sexta-feira Ou no sábado No final de semana Puxa vida É muita coisa, né? Então quer dizer É sério Então a gente não pode realmente Levar isso só na brincadeira E daqui a pouco a gente vai falar Como é que está isso No meio dos adolescentes Que também é mais sério ainda, tá? Então agora eu tenho um recadinho importante pra você Do Saúde e Cap E depois um rápido intervalo e a gente já volta E agora preste atenção Você de São José do Rio Preto e região Tá chegando Saúde e Cap Pra você com muitos prêmios Olha só O primeiro prêmio 5 mil reais O segundo prêmio 10 mil reais O terceiro prêmio 15 mil reais O quarto prêmio 150 mil reais E pra concorrer a tudo isso é simples Basta você comprar esse certificado de contribuição Que custa apenas 10 reais É muito baratinho E você ainda contribui Com o Hospital do Câncer de Barretos Então aproveita O sorteio é agora Dia 5 de março Às 10 horas da manhã E você confere ao vivo Aqui no SBT Então aproveita, viu? Porque é só você comprar Esse certificado de contribuição Que custa somente 10 reais E você ainda contribui Com o Hospital do Câncer de Barretos Pra concorrer a todos esses prêmios Que eu te falei E aí é só torcer Então já sabe, hein? São José do Rio Preto e região Com muitos prêmios Junto com o Saúde Cap Boa sorte pra você SBT e você está de volta Hoje, quarta-feira de cinzas Muito obrigada pela sua companhia E eu tô conversando com o doutor Fernando Que é cardiologista A respeito do exagero no consumo de bebidas alcoólicas Geralmente no carnaval Todo mundo abusa E abusa bastante, né? E hoje na quarta-feira de cinzas É aquele dia que tá todo mundo meio amuado Muita gente voltando ao trabalho A partir do meio-dia Muita gente tem o dia de folga É aquele dia que a gente começa a se recuperar Hoje você vai aprender a fazer com a gente Um suco detox Não só pro dia de hoje Mas pro ano todo E também um outro suco revigorante Pra você aí recuperar suas energias, né? E são bons esses sucos também, não é doutor? Porque tudo que vem da natureza Faz bem pro organismo, né? Não só pra hoje Exatamente, principalmente por conta da necessidade de hidratação Uma das principais causas que leva à ressaca É a desidratação Quando a pessoa bebe O álcool é uma espécie de diurético Ele faz com que o rim Ele deixe de resgatar uma quantidade do que filtra Então normalmente o rim filtra E ele recupera um pouco desse líquido E mantém dentro do organismo Na presença do álcool Ele bloqueia uma determinada substância no cérebro Que faz com que o rim passe a urinar muito mais Então a pessoa ingere lá 250 ml de cerveja E ela vai no banheiro Ela vai urinar depois de algum tempo um litro Então ela vai ficando desidratada Então a desidratação é um dos componentes que levam à ressaca Não é somente esse Tem várias coisas que são implicadas na ocorrência da ressaca A própria intoxicação pelo álcool Pelas substâncias que são metabolizadas Pelo fígado Que produzem os aldeídos Que também levam à intoxicação das células do cérebro Os neurônios Mas a hidratação ela tem que ser preservada Então o suco vai realmente ser muito importante Não só na ressaca Mas é muito importante manter uma boa hidratação Antes de beber E durante o período que você está bebendo Lembrando que o principal é evitar o abuso de álcool Certo O principal é esse né doutor Como você disse É não beber ou se beber Beber com moderação Moderação Agora existem vários mitos ou verdades que dizem Um deles é esse que eu ia perguntar agora Muita gente disse Bom, no vinho todo mundo já sabe Já é praticamente servido à mesa O vinho junto com um copo de água Agora com as outras bebidas Todo mundo fala É bom beber água junto com a bebida É justamente isso que você disse Para manter essa hidratação E para acabar sendo diluída Vamos dizer assim Já me disseram também que é bom Tomar óleo Eu já ouvi isso Beber óleo Uma colher de óleo Azeite de oliva Antes da bebida Que faz bem Isso é mito doutor? É mito Infelizmente não ajuda O que ajuda é você se alimentar Antes de consumir bebida alcoólica Ajuda você Se alimentar antes E o óleo Ele não tem nenhum efeito protetor Sobre o estômago Sobre a mucosa gástrica Não adiantará Não A pessoa Depois de ingerir grandes quantidades de álcool Se ela se alimentar em excesso Isso pode até piorar Causar mais náusea Causar mais vômito Causar mais incômodo Porque está havendo uma sobrecarga também Do sistema digestivo como um todo O que acontece no organismo da gente Quando o álcool entra Doutor? O que ele mexe? O quão mal ele faz no nosso organismo? Ele pode mexer em vários órgãos e sistemas Mas se nós formos isolar o cérebro Ele começa dando uma sensação Em doses bem baixas Ele dá uma desinibição A pessoa fica mais desinibida Isso até ajuda um pouquinho ela a se relacionar Ela fica um pouco eufórica Em doses bem pequenas Em doses mais elevadas Vai havendo perdas Necessariamente Começa com perda dos reflexos Por isso que nós temos hoje uma lei seca Que não admite Mesmo concentrações mínimas de álcool Ela não admite E não deve mesmo Porque há uma perda de reflexo Perda da capacidade de dirigir um automóvel Depois da perda de reflexo Vem a perda da atenção Ela não tem mais a mesma capacidade de se concentrar Em seguida vem a perda da memória Por isso que ela muitas vezes quando bebe muito Não consegue se lembrar Do que aconteceu na noite anterior Isso daí leva até muitos problemas desagradáveis Socialmente Amorosamente E em seguida São os cinco P's Então a perda da Depois disso é a perda da consciência Meu Deus, chega a esse ponto Aí a perda da consciência Ela começa com uma sonolência Mas pode ir até o coma alcoólico Puxa vida E o último P é a parada cardiorrespiratória A pessoa pode morrer Ela pode evoluir para a morte Então o grande problema do consumo de álcool O principal problema é a quantidade Entendi Uma pessoa que chega Agora você me alertando Desses cinco P's Chega a esse ponto Existe um nível Que alguém pode chegar A observar Uma pessoa que está ingerindo muito álcool Ela está lá Ela está bebendo Ela começa a ficar alegre Ela começa a ficar Naquele estado de euforia Como você disse agora Existe algum ponto Que ele pode ser Servir de alerta Para um amigo auxiliar Para ele não chegar A entrar num coma alcoólico Por exemplo Porque daí é difícil controlar essa pessoa Chega um estado Às vezes principalmente homens São difíceis de parar De beber De recuar E tudo mais Existe um ponto ali determinado Que essa pessoa pode ser ajudada Para não chegar Até que ir para o hospital Vamos dizer assim Quando começa a agitação psicomotora Que a pessoa pode ficar agressiva Esse é um ponto Que socialmente Ele já é bastante problemático E muitas vezes É interrompido Até usando Se chamando Força policial Isso pode acontecer Quando a pessoa fica sonolência Você já está entrando No último estágio Já no penúltimo estágio Antes da parada Antes da parada Que ela já vai começar A ficar sonolência E o próximo passo Realmente é a perda da consciência O ideal é parar Bem antes disso Bem antes disso Isso para falar só Do efeito cerebral Sim Mas existem efeitos Por exemplo Cardiovasculares Que são bastante preocupantes Quando a pessoa bebe Ela tem esse relaxamento Então Ela pode ficar tranquila A pressão arterial Pode até cair um pouquinho Na primeira dose Mas já com a segunda dose A frequência cardíaca Os batimentos cardíacos Eles começam a acelerar Porque o álcool Vai liberar a adrenalina E a adrenalina É uma substância Extremamente excitante Para o coração Então vai aumentar A frequência cardíaca Os batimentos cardíacos Vão acelerar A pressão arterial A pressão sanguínea Vai elevar E aí a pessoa Fica sujeita Aquelas complicações cardíacas Nesse ponto Ele dobra a chance Da pessoa Ter uma arritmia Então existe uma arritmia Muito comum Ela é uma arritmia Que nós chamamos De arritmia Do final de semana Chama holidays Nossa Porque é a arritmia Que o paciente Ingere álcool Geralmente ele chega Na segunda-feira Para nós Ele bebe no domingo Ou ele chega Ou ele chega no domingo Que ele bebeu no sábado Ele chega no dia seguinte Ele bebe Existe esse aumento Na frequência cardíaca Aumento da adrenalina Estimula Fica aí Iper excitável A célula do coração E ele desenvolve uma arritmia E ele chega com a arritmia No pronto-socorro Ela não para Ela não para E esse indivíduo Tem que ser submetido Aquele choque Aquele que nós vemos Nos programas de televisão De emergência Ele tem que ser sedado E submetido a um choque No coração Para que o coração Volte Ao ritmo cardíaco normal Olha só Chama-se fibrilação atrial E uma das principais causas É a ingesta excessiva de álcool Mas também não é só isso E como eu já disse Dobra a chance de infartar E dobra a chance Do desenvolvimento De uma cardiopatia De uma doença Do músculo cardíaco Chamada cardiopatia alcoólica A cardiopatia alcoólica É uma dilatação do coração Ele fica grande Ele fica inchado E ele perde a capacidade De contrair A força de contração dele Para bombear o sangue Até o cérebro Até todos os órgãos Para que nós tenhamos Uma vida plena E ele faz uma dilatação E as pessoas mais suscetíveis São justamente aquelas Que são saudáveis Que não tem hipertensão Não tem diabetes Não tem colesterol Que não fuma Aquelas pessoas sadias Ou seja, a pessoa é saudável E adquire alguma coisa Elas foram as que mais foram associadas A esse tipo de complicação cardíaca Você está vendo só Então quer dizer A gente tem que tomar Todos os cuidados mesmo Doutor Vou pedir licença um minutinho Eu vou até ali aprender A fazer esse suco Porque a gente tem que se cuidar Você está vendo Só ninguém quer ter tudo isso Não é não Nossa, estava aqui refletindo Pelo amor de Deus A gente nem imagina Que tudo isso pode acontecer Né Karen Então vamos lá Nosso suco detox O que eu vou precisar Então O suco Ele tem esse nome Né Mila Porque os ingredientes Que a gente usa Eles tem um potencial Que auxiliam o trabalho do fígado O fígado Ele é uma glândula Que faz todo esse trabalho De conversão De tudo que é toxina No organismo E existem algumas substâncias Específicas Que facilitam bastante Esse trabalho Então a gente fala Muito da couve A couve é um dos melhores amigos Do nutricionista É verdade Porque ela serve para tudo Alguns dias atrás A gente estava falando Sobre um suco com couve Pelo setor de magnésio De ácido fólico Só que hoje a gente usa couve Porque ela tem uma substância Que se chama glicosinolato Que é uma substância presente Em todos os vegetais Da família das brássicas Então a gente vai fazer o suco Com couve Mas para consumir no dia a dia Repolho Rúcula Agrião Couve flor Brócolis São todas da mesma família Todas tem essa substância Que tem um potencial Desintoxicante Muito importante Show Né E aí o suco Para recuperar da ressaca É ainda mais interessante Porque ele é líquido Então ele ajuda Nessa parte da hidratação Para fazer para uma pessoa A gente precisa De uma folha de couve Uma folha dessa Uma só Aí eu vou falar De uma receita Que dá para a gente Fazer 500 ml Ou a pessoa Consome dois copos Ou divide com alguém Então dá para usar Duas folhas Duas folhas de couve Duas folhinhas Aí mira Uma preocupação Que as pessoas têm Quando eu vou falar Sobre o suco de couve Ah Karen Mas não dá para eu fazer Todo dia Ou então eu comprei Para fazer Mas ela ficou guardada Amarelou Porque essas folhas Têm esse problema É verdade Eu jogo muita couve fora Não é? Para fazer o suco A gente pode congelar Porque a gente não perde Essa propriedade Desintoxicante dela É mesmo? É Como que eu congelo a couve? Então uma dica É a gente picar ela Bem fininho E congelar Ela já picada Pode congelar Ah que legal Então pode até congelar Porções individuais Que você vai usar Para fazer o suco Porções de duas folhas Picadinhas Ela fica congeladinha Quando você vai pegar Ela congelada Para fazer Ela está durinha Ela se quebra Com facilidade No liquidificador Não tem problema E fica fácil Da gente não perder a couve Sensacional Eu já ouvi também falar Que pode congelar Enroladinha Você já ouviu Karen? Enrolar ela assim E colocar num papel Também dá certo? Dá certo E ela também se quebra depois Então Ótimo gente Sem perda de couve Mais em casa Combinado Um outro ingrediente Muito interessante É o gengibre Adoro Então ele é um risoma Uma raiz O gengibre ele tem Uma substância Gingerol Que é uma substância Anti-inflamatória Que também auxilia No processo de equilíbrio gástrico Então vamos pensar A pessoa bebeu O feriado inteiro Do carnaval Além de toda a lesão Tóxica Sobrecarga hepática O estômago Fica destruído Então o gengibre Ele ajuda bastante Nesse equilíbrio E ele ajuda a recuperar E o interessante dele No suco É que ele dá Esse saborzinho Do gingerol Esse saborzinho Mais picante Nesse suco A gente não adoça A gente não põe açúcar A gente está falando De reequilíbrio Você falou que ele é gostoso E aí? O que vai adoçar esse suco? Então a gente deixa O sabor dele melhor Mais agradável Usando maçã Pode ser qualquer fruta A maçã Ela ainda tem a vantagem Porque ela é bem rica Em fibra solúvel A fibra solúvel Ela faz um gel Também protetor Na mucosa gástrica Então é mais um ingrediente Que vai auxiliar Na recuperação do organismo Que sofreu Uma sobrecarga de álcool E ela é bem doce Então eu usei aqui Para esse suco A maçã Fuji Porque ela é meio ácida Mas ela é bem adocicada Uma maçã inteira Corta Pode usar com a casca Tira as sementes Aqui você pôs duas folhinhas de couve Duas folhinhas de couve Perfeito O gengibre É um dedinho Uma rodelinha Né Eu até deixei essa rodelinha aqui Picadinha É o que cabe Em uma colher de chá bem cheia Ou duas colheres de chá Porque ele é forte O gengibre é forte Ele dá um sabor E o limão? E o limão a gente usa Porque o limão Apesar de ser uma fruta cítrica ácida Ele tem um potencial alcalinizante Muito interessante Então o organismo Ele ficou sobre Sobre a carga do álcool Ele ficou com resíduo Muito acidificante É interessante a gente Alcalinizar esse organismo Então o limão Ele serve para isso E junto com o gengibre Ele traz também um frescor Então eu sugiro De meio a um limão Dependendo do paladar Se a pessoa gosta mais azedinho Pode usar um limão inteiro Porque a gente vai só Espremer ele Né Ou metade ou inteiro Espremer ele no liquidificador Junto com uma maçã Duas folhas de couve E uma porçãozinha dessa de gengibre Para um copo de água E ele fica assim E ele fica assim Ok Esse eu coei Tá Pode experimentar Se a pessoa quiser tomar sem coar Ótimo Esse aqui está coadinho Mas ele está coadinho Que cor bonita A aceitação fica melhor Vamos ver Vamos ver O doce dele é sutil Hum Bom Dá para beber não dá? Dá gente Ou se dá Refrescante Nossa E olha que eu sou chata hein Esses negócios de doce amargo Eu sou sincera Gostinho de maçã É Gostinho de maçã Gente Você nem lembra que tem couve E eu gosto do gengibre Ele fica aparecendo bastante o gengibre Bom Hum Ótimo Uhum Doutor Aprovado Aprovado Dá para fazer Quarta-feira de cinzas Vai lá gente Vai lá fazer Tá em casa Tá moado É um dia meio chatinho hoje né Acabou o carnaval Você não sabe Amanhã ainda tem que trabalhar Quinta e sexta né Aquela coisa Semana fica meio esquisita Essa semana de carnaval Não fica? Meio estranha Você não sabe se Vai acabar Depois já tem o sábado e o domingo Tem gente que trabalha Tem gente que pega folga Pronto ó Vai fazer um suquinho Vai relaxar um pouco Respira Até mais dois dias pela frente Olha aí Boa ideia Adorei Karen Bom Ah que bom E dá para tomar todos os dias Eu vou fazer Hum É refrescante gente Esse aqui ainda não está tão geladinho Porque está aqui no estúdio Mas geladinho deve ser Sim Mais gostoso ainda né Sim Fica muito mais saboroso Ótimo Agora você vai arrumar aqui Os próximos ingredientes Para a gente fazer um suco energizante Isso Revigorante Revigorante Para trazer de volta aquele vigor Para começar de novo Boa A gente vai para um break E a gente volta já já Combinado SBT e você está no ar Juntinho com você Nessa quarta-feira de cinzas E me conta Como é que foi o seu carnaval Você abusou Você não abusou Você descansou Você ficou junto com a sua família Eu espero que você tenha se divertido Porque ó É só depois do carnaval Que o brasileiro fala Que o ano começa né doutor Então eu espero que o seu ano Comece muito bem E você se cuidando sempre Que é o nosso lema Aqui do SBT e você Hoje nós estamos falando Sobre o exagero Do abuso mesmo Do álcool O quanto que isso faz mal Para o nosso organismo O doutor já falou Do mal que faz para o nosso cérebro Do mal que faz para o nosso coração Agora uma coisa que não entra na minha cabeça É o adolescente beber É o adolescente O abuso do álcool Meu filho vive falando Das festas que ele vai Das coisas que ele vê E isso está bem pertinho da gente Então nós pais Que temos filhos adolescentes Fica aqui o meu recado Gente Fica de olho aberto Porque ele me conta as coisas E ele me conta Que os pais Dos amigos dele Não vem doutor Às vezes os amigos Dão as festas Nas casas Eu vou buscar ele E eu falo Mas e o pai E o dono dessa casa Estava dormindo mãe E os adolescentes Vomitando no quintal Os adolescentes Passando mal no quintal E eu fico indignada Porque 15 anos 16 anos Puxa vida Eu acho Não sei se eu sou quadrada Se eu sou retrógrada Mas eu acho muito cedo doutor Eu acho que o organismo Está ali Se formando E eles não tem a noção E eles bebem vodka pura Pura Eu falo Mas o que eles bebem Miguel Vodka com gelo mãe E aí doutor O que pode acontecer No organismo De um adolescente Que está ali Começando a vida Vamos dizer assim É muito importante E isso é até cultural No nosso país Eu vejo muitos pais Dizendo Olha Menino tem agora 14 anos 15 anos Então agora é hora De ensiná-lo a beber Então vamos ensinar a beber Ensinar a não misturar as bebidas Como se isso pudesse ser De alguma forma vantajoso O fato é que Alguns estudos Nos Estados Unidos Eles mostraram que Até o nono ano No fundamental 30% Dos americanos Eles já Bebem No fundamental? Até o nono ano Quando chega no colegial Esse número aumenta Para 70% Dos adolescentes Estão bebendo E o pior não é isso O pior é que De cada 4 25% De cada 4 Deles Um faz abuso Ou seja Toma o álcool Nessas doses abusivas E isso daí Tem uma repercussão Muito grande Você disse que O cérebro está em formação Foi feito um estudo Usando ressonância magnética Então ele media O cérebro Avaliava o cérebro De adolescentes Que bebiam E usavam o controle Daqueles que não bebiam E o que eles notaram Uma redução Do tamanho Do cérebro Principalmente Desses lobos frontais Esses que ficam na frente Que é a parte Responsável pela inteligência Entendi Isso comprometia Havia uma redução Do tamanho E isso era mais Pronunciado Nas meninas É mesmo? Nas meninas E engraçado Porque ele me conta Que geralmente São as meninas Que bebem mais Que coisa né Mas que Pra que né Isso acontece E isso daí É uma sequela Que é definitiva Puxa vida Não tem como Irreversível É É irreversível E quanto a parte cardíaca Tem um estudo Que foi feito Na Universidade de Chicago Agora já Com universitários E esses universitários Eles abusavam De álcool Durante o período Que faziam lá A faculdade Faculdade de medicina De engenharia De arquitetura Tem as festas Tem as cervejadas Aqui no Brasil É muito comum Acontecer isso daí E essas pessoas Que tinham abuso De álcool Quando comparado Aquelas que não Faziam abuso Elas tinham um percentual Maior De lesões cardíacas Que irreversíveis Olha isso Como dilatação Como enfraquecimento Do coração Que vai produzir A chamada Insuficiência cardíaca No futuro Que é o baixo rendimento Do músculo cardíaco E jovens A pessoa pode ter falta de ar Ela pode ter vários problemas Fadiga Cansaço Dificuldade De realizar esforços Baixo rendimento Na escola Sem falar no trabalho Então a dica fica Para os pais Eu acho que tem que começar Tudo ali em casa A gente não está aqui Querendo puxar a orelha De ninguém A gente não está aqui Querendo fazer Falso moralismo Não A gente está aqui com fatos O doutor trabalha Com isso todos os dias E ele tem ali Provas mais do que concretas De que faz mal E todo mundo sabe Que faz mal Não tem jeito Agora um adolescente Gente Isso começa em casa Começa na educação Começa no pai Começa na mãe Um adolescente de 14 De 10 De 12 Não tem que beber Não tem que beber Não tem Não tem Adianta Ponto final Não é doutor Não tem que beber Não tem que chegar perto De bebida Agora ele vai numa festa Puxa vida Você tem que confiar Não é? É o que eu faço com o meu filho Eu levo ele numa festa Eu confio nele Eu falo Olha Você já sabe Você já sabe Você vou te deixar ir Eu não vou ficar te ligando Eu não vou ficar te perturbando E tal hora eu venho te buscar E você já sabe O que tem que fazer E ele entra no carro Sóbrio E ele fala Mãe fulano Ciclano Não sei o que Estavam lá completamente Bêbados Jogados no chão Meninas sendo carregadas Meninas vomitando E aí E o responsável Não é? Cada um tem que ser responsável Pelo seu Infelizmente é assim Né doutor? Bom Ai isso me irrita Bom Vou ali fazer mais um suco Daqui a pouco a gente conversa Sobre a bebida no trabalho Né doutor? Que também tem índices altíssimos Carne que cor de suco Mais lindo Lindo né? Olha só Gente Olha isso Que delícia Esse tá bom E doutor? Tá linda Olha Linda 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 E aí Tem beterraba no meio Você já viu né? Pois é Quais são os ingredientes? E me contem deles Esse suco então O objetivo dele Não é de desintoxicar Certo Na verdade o objetivo dele É de revigorar Então é um suco revigorante Oba Porque existem também Aqueles folhões conscientes Que não bebem Não ingerem Bebida alcoólica Pelo contrário Até descansam né? Relaxam nesses dias É Ou pra quem gosta de carnaval Né? Que vai sair no carnaval de rua Que vai no clube Que vai atrás do trio elétrico Bebe muita água Né? Pra se hidratar Mas acaba sobrecarregando A parte muscular Vocês exercitam né? Porque fica ali pulando Tá exercitando É Só que vamos pensar Que é uma maratona grande né? Sexta, sábado, domingo Segunda, terça Se a pessoa pular carnaval Cinco dias Vamos pensar Que é uma atividade física Intensa Que muitas vezes As pessoas não estão preparadas Muito bem Então o organismo ele fica Né? Todo inflamado Todo lesado E dá aquela dor muscular Daquela ressaca muscular E aí pra voltar a trabalhar É aquela Ai Tô morta né? Exato Então a gente vai usar agora Né? O que a gente tem de alimentos Pra ajudar nisso Então você já viu que tem beterraba Certo Né? A beterraba ela é rica em nitrito Que acaba no organismo Se convertendo em óxido nítrico Que é um vaso dilatador Qual que é a vantagem disso Isso auxilia com que o organismo Leve nutrientes Até oxigênio Né? Pra células musculares Que estão lesadas Então é interessante a gente Usar beterraba Toda vez que a gente Quiser se recuperar De um excesso Né? De atividade física Como no caso De carnaval Que a pessoa passou pulando O carnaval inteiro Então isso daí é bom Pra quem também Tá entrando na academia Porque muita gente agora No começo de ano Né? Eu por exemplo A gente começa a iniciar Um novo ano Falando Não, agora esse ano Eu vou fazer as atividades físicas E volta pra academia Ou volta a correr Ou volta a pedalar É legal então iniciar É legal Principalmente porque No início da atividade física Que o organismo ainda não tá acostumado Né? Todas essas células musculares Elas sofrem uma inflamação maior Então pode colocar beterraba Na alimentação Pode colocar beterraba Muito bem Ela vai auxiliar Ela vai auxiliar E a gente utiliza Meia beterraba Aqui eu já descasquei Cortei ela na metade Pra ver, né? A porção exata E aí a gente usa Melancia também nesse suco A melancia também Tem substâncias anti-inflamatórias Então a gente quer Melhorar a circulação Desse indivíduo E a gente quer também Reduzir esse potencial Inflamatório que ele ficou Né? Dessa lesão E ela é rica em licopeno Que é um antioxidante Também muito potente Então existe um estresse oxidativo No excesso de atividade física Né? De sobrecarga física A melancia auxilia E a combinação das duas juntas Dá um sabor Delícia, né? E aí, Mira Tem uma questão aqui Um pouco exótica Que as pessoas estão Estão acostumadas a utilizar em suco A cúrcuma? Exato E eu trouxe pra você experimentar Nossa A cúrcuma Ela é a substância Que vem do açafrão da terra A gente costuma utilizar Em arroz Frango Não é? É o açafrão Só que a cúrcuma E a canela Elas têm um potencial Anti-inflamatório Também muito grande Então quando a gente mistura em suco Né? E essas duas A melancia e a beterraba Elas já são bem adocicadas Some o sabor Uma colherzinha de café de cada Uma colherzinha de café de cúrcuma Uma colherzinha de café de canela em pó Com meia beterraba Duas fatias de melancia E um copo de água Sensacional Bate tudo no liquidificador E? Não precisa nem coar Não precisa nem coar Esse eu nem coei Mira Olha lá Vamos ver se tá bom Lógico Você tem dúvida? Só com essa cor maravilhosa Já fica apetitoso Suquinho, suquinho Anotou tudo, né? Se você perdeu alguma coisa Tanto desse suco Quanto do outro Não se preocupe A gente coloca tudo na nossa página No Facebook, SBT e você Toda receitinha lá bonitinho Tanto do outro, tá bom? Do detox Quanto desse daqui também Vamos lá Bom, então agora eu vou experimentar aqui Pra ver o que mais prevalece, Karen Vamos lá O que eu achei é a melancia E a canela Agora eu já senti a beterraba É bom, hein? E às vezes dá pra sentir um picantezinho da cúrcuma Mas fica saboroso Que delícia, hein? Vamos lá, a doutora vai experimentar Vamos sentar ali com a gente, Karen? Vamos Senta ali do lado do doutor Doutor, por gentileza Obrigado Saúde pra nós Saúde Vê que delícia Hum, muito bom Bom, hein? Combinação perfeita O que que prevalece? O que que você achou? Acho que a beterraba dá um toque bem Dá, né? Nos pedacinhos ainda Bom demais, Karen A cor, né? Cor de sangue Assim, a pessoa já toma Já entra naquela vibe, né? De energia Vamos lá Esses sucos, Karen Eu posso Tenho que fazer e tomar na hora Ou eu posso fazer e deixar na geladeira Posso levar pro trabalho Ou ele é legal fazer e tomar? É, muitas substâncias Elas ainda se preservam Mesmo quando a gente faz e deixa Algum tempo, né? É guardado em algum lugar Porém, algumas substâncias São mais voláteis Quanto mais fresco for o suco Sempre o aproveitamento é melhor Certo Mas o que eu costumo falar, Mira Pros meus pacientes Quando eles vêm com a desculpa Justificativa de que não tem como fazer fresco Eu falo Então faça e deixe guardado Mas tome mesmo assim Que não seja uma desculpa Pra pessoa não fazer Certo Porque vai se perder um pouquinho De algumas substâncias Mas ainda preservam Muitas substâncias interessantes Vale pena, sim Agora imagina você Em casa Tomando um suquinho como esse E daí você pensa Mira, então eu vou tirar a quarta-feira Você me inspirou Vou tirar a quarta-feira pra relaxar Eu vou fazer Um escaldapé Escaldapé da vovó Pra relaxar Eu vou sentar no sofá E vou fazer um escaldapé Gente Sabe aquele antigo da vovó? Já é gostoso, não é? Porque a gente relaxa A gente faz uma massagenzinha no pé Pé cansado Águinha quente Agora, gente Além de tudo isso Você sabe que Até o escaldapé Ele evoluiu muito Muito, muito, muito E hoje em dia Ele está sensacional E você pode fazer Um melhor do que o outro Dá só uma olhada A Tati tirou um dia De rainha E ela foi dar um descanso Para os pezinhos dela Veja Sim, eu já estou pronta De roupão Bem confortável Os pezinhos aqui Em um chinelinho muito fofo Porque eu vou fazer agora Um lava-pés Tati tirou um descanso Terminei agora a minha sessão de lava-pés, espetacular, parece que sim, eu estou pisando em nuvens, é essa a sensação, principalmente depois do carnaval, de todo esse cansaço, é assim que a gente acaba se sentindo, Raquel? Sim, isso daí continua pelo menos uma semana essa experiência que você teve, que fica inesquecível, isso faz com que ativa toda a sua circulação, mexe com todas as terminações do corpo inteiro, e se tiver com calosidade, os machucadinhos do salto, porque vai pulando, o salto vai machucando, isso ajuda a cicatrizar mais rápido, aquela sensação de dormência, quando a gente usa o salto, e não consegue nem movimentar o pé depois da folia, isso também tira muito rápido, é imediato, então isso já você fica renovada para o próximo dia, depois de um longo carnaval, aí pulando na folia. E eu já comecei dizendo que eu ia fazer uma sessão de lava-pés, aí você que está em casa vai falar, mas eu conheço como escaldapés, escaldapés, você lembra como é, né? Lá na época da mamãe, da vovó, que fazia em casa, são nomes diferentes, agora usa-se tanto escaldapés, ainda pode usar, usa só o lava-pé, como são as terminações, os nomes? Explica pra gente, Raquel. Sim, então, o escaldapés a gente lembra muito da vovó, né? Aquela coisa mais antiga e tudo mais, as pessoas começaram a valorizar novamente. E hoje eu coloquei o lava-pés, eu acho que o lava-pés é tipo o lava-alma, lava o corpo, lava a mente, e tira todas essas sensações de agito, de estresse, né? De irritação, de nervosismo, pra mandar embora mesmo, né? Então, eu acho que o lava-pés é bem tipo o lava-alma. Realmente, lava mesmo. Eu cheguei aqui agitado, eu falei, não, eu vou chegar pra fazer todo esse momento, essa reportagem, que eu falei, não, hoje eu serei a modelo, e vou fazer essa reportagem, vou erguer a perna da minha calça, colocar o pé na água e pronto. Mas não é, existe toda uma terapia, todo um processo que eu percebi que você fez, explica pra gente. Sim, tanto é que a minha visão é o tratamento que seja uma experiência, né? Uma vivência mesmo do momento, né? Você vai viver essa experiência de uma forma especial, né? Porque é simples assim, é, na sua casa você pode até fazer simples uma bacia, ou colocar uns sais, colocar umas ervas, um chazinho, vai ajudar, vai ajudar muito. Porém, aqui você é especial, né? Porque você sai de um momento, você tá na cidade, mas você quer um momento só seu, então você quer desligar de tudo. Então, essa coisa de roupa, de você chegar de qualquer jeito, é uma coisa muito superficial, e a gente quer aprofundar, que a pessoa possa sentir o interiorizado dela mesma, ali, que ela possa ter uma experiência de corpo, mente e alma, né? O toque, o mimo que ela vai estar recebendo, de uma forma especial, que ela saia daqui pisando nas nuvens mesmo. Legal, tá vendo sua dica? Quarta-feira, pós-carnaval, tá cansado? Eu indico, vale a pena, todo mundo pode fazer, que vai virar outra pessoa. Com certeza, isso é ótimo pra qualquer idade. Eu acho que hoje em dia até as crianças, né, elas pedem pra massagear o pé, elas pedem pra massagear a mão, o corpo, eu tenho visto muito isso. Então, é qualquer idade, né? Eu acho que vale um carinho pros seus pés, porque ele aguenta um peso ali, né, fenomenal, todos os dias. E, então, ele merece todo o cuidado, toda a atenção e o carinho. Muito obrigada, viu, Raquel. Muito obrigada por enquanto, porque eu vou continuar aqui com a Raquel nesse pós-carnaval. Eu estou cansada, um pouco sem voz, já vou aproveitar tudo que tem por aqui. Até mais, gente! Olha só que delícia, né, gente? Porque quando a gente relaxa os pés, parece que relaxa o corpo inteiro da gente, né? Não tem jeito, é muito gostoso, né? Bom demais. Agora, doutor, você me comentou uma coisa que eu fiquei pensando aqui. É o uso do álcool no trabalho, ou antes do trabalho, ou durante, né, mesmo ali, o horário de trabalho. Isso é comum, então? Sim. Um estudo recente, ele mostrou que 15% dos trabalhadores trabalham sobre algum efeito do álcool. É mesmo? É cerca de 9% deles trabalham com ressaca. E a ressaca, ela é capaz de diminuir a capacidade de raciocínio, a pessoa fica lentificada, ela dá fadiga, dá fraqueza, diminui a força muscular. Então, você imagina que ela vai diminuir a capacidade de trabalho do trabalhador braçal e também daquele administrativo. E as empresas estão de olho nisso. Outro dado estatístico que surpreendeu bastante é que 7% de trabalho, eles bebem no trabalho, durante o trabalho. Meu Deus, né? É escondido durante o trabalho. E 3% beberam antes de ir trabalhar. Tá. Beberam e foram trabalhar. E não tem como disfarçar, né? Porque se for ver, isso que você falou, no trabalho administrativo, com certeza vão ter falhas, né? E no braçal, pior ainda, né? Por causa dos reflexos, o risco que se corre dentro da empresa, já imaginou? Aumenta a incidência de acidentes de trabalho. Muito, né? E seu e do seu companheiro, né? Sim, sim. Que está do lado, né? Pior ainda, puxa vida. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. A gente volta já, já com mais SBT e Você. SBT e Você está de volta hoje falando sobre o abuso do álcool em plena quarta-feira de cinzas para você ficar esperto e se cuidar. E olha, antes da gente continuar nosso bate-papo, eu tenho um recado importante para você. Não pode perder de jeito nenhum. É o SPCAP. E o recadinho é especial para você de Presidente Prudente, Arasatuba e região. É o SPCAP com muitos prêmios para você. O primeiro prêmio, 5 mil reais. O segundo prêmio, 10 mil reais. O terceiro prêmio, 15 mil reais. O quarto prêmio, 150 mil reais para você. E é fácil concorrer, hein? Basta você comprar esse certificado de contribuição que custa só 10 reais. E você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Gostou? Então aproveite, porque o sorteio é dia 5 de março, às 9 horas da manhã, aqui no SBT. Você acompanha ao vivo. Faz o seguinte, compre o seu certificado de contribuição que custa apenas 10 reais para concorrer a todos esses prêmios que eu te falei. E aí, é boa sorte para você junto com o SPCAP. Bom, e a gente está falando aqui do consumo excessivo de álcool com o Dr. Fernando. E também aprendemos a fazer diversos sucos revigorantes e também detox com a Karen. Se você perdeu alguma coisa, depois você vai lá na nossa página do SBT. E você no Facebook, que toda receitinha está lá para você fazer o seu suco, que pode consumir o ano todo, né, Karen? Excelente. Sem contraindicação. Se consumir o ano todo, sem contraindicação. Qualquer pessoa pode tomar, criança pode tomar à vontade. Pode, pode sim. São ingredientes naturais, frutas, verduras, legumes que nós utilizamos. Então, coisas que nós deveríamos estar consumindo todos os dias e consumindo na forma de suco, pode sim. É isso que é o legal, né? Porque no suco a gente não vê, às vezes, um ingrediente que a gente não gosta muito. Mistura com uma maçã, mistura com algo docinho e vai que vai com a boa, né? Dá para misturar os sabores daquilo que agrada menos, exatamente. A gente consegue ingerir. Muito bem. Karen, quero te agradecer por você ter vindo hoje aqui com a gente, explicado os sucos bonitinho para a gente. Uma delícia, viu? Obrigada e volte sempre. Ah, eu que agradeço. Foi um prazer. E, doutor Fernando, obrigada também por ter vindo. E eu acho que o recado final é o que a gente está cansado de dizer, mas que a gente vai insistir bastante. Que é, se vai consumir o álcool, consumir com moderação. É isso? Sim, devemos ser moderados. Sempre, porque o corpo da gente tem o seu limite e ele grita. Sim, algumas vezes com lesões irreversíveis, como nós conversamos. Perfeito. Doutor, obrigada mais uma vez por ter vindo. Foi um prazer. Foi ótimo, viu? Muito obrigado. E você de casa, se cuide, se cuide sempre, com moderação sempre. Você que tem filho adolescente, já ficou o recado aqui, fique de olho aberto, viu? Porque, às vezes, ele está lá na turminha dele, lá, e ele não vai te contar. E ele não vai querer ficar de fora, às vezes, do que está acontecendo lá. Então, é aí que mora o perigo. Então, fique de olho aberto. Converse, vigie e fique sempre por perto. Que esse é o melhor conselho, tá? Porque o álcool está rondando, sim, todos os nossos filhos, amigos, sobrinhos e os nossos adolescentes. E isso é sério. Combinado, gente? Então, boa semana. Aproveita, a semana é curtinha. Só tem quinta e sexta aí. Logo já tem um final de semana gostoso para a gente curtir com a nossa família. Fica com Deus. Amanhã eu estou aqui, meio dia, esperando por você. Beijo. Tchau. E aí E aí E aí E aí